Meus queridos, lembram-se, depois de achar as caldas, que vim a visitar Coimbra, mas num Arona? Cá estou eu. Tenho que cumprir a promessa e hoje vamos visitar um bocadinho dos pontos que realmente interessa. Aqui em Coimbra, a bordo. Lá está, não podia achar de ser, do Seat Arona. Estão prontos? Estou a passar mais de uma hora de arrancar aí para acender para o coiso. Portanto, mais uma vez, estamos na Leira Ibérica, que me recebeu muito bem. Aliás, como Coimbra em geral sabe receber, eu vim há um bocadinho ali, um bocadinho perdido aqui à procura do sítio. E um jovem, se me estás a ver, um grande abraço para ti, de mota, que deu ali 3 inversões de marcha numa ida nacional só para vir dar um abraço. E aquele insulto, aquele tipo, ei, grande maluco! Vocês é que são. Portanto, vamos usar o Arona como desculpa para explorar aqui um bocadinho daquilo que é Coimbra e todos os seus encantos. Portanto, aproveitando Coimbra para, desculpa, de experimentar aqui o Arona e perceber as diferenças que existem entre o Arona e o Ibiza. A primeira, óbvio que os meus clientes estão atentos, já perceberam já, é que isto é um SUV e lá está, é um bocadinho mais alto que o Ibiza. A posição de condução é um bocadinho mais alta, o próprio carro é um bocadinho mais alto e traz aquilo que a malta hoje em dia parece toda quer. Que é estes SUVs, crossovers, que permitem que a gente esteja um bocadinho mais alto em relação ao chão, facilita entradas e saídas, mas também esta posição de condução um bocadinho mais alta faz com que a gente tenha melhor visibilidade e um bocadinho mais de agradabilidade na condução, que nem todos somos race drivers, queremos andar aqui em baixo a ver a estrada e tudo assim muito de racing. Motos que querem andar-se um bocadinho mais descontraído, um bocadinho mais em cima, um bocadinho mais na moda. E parecendo que não estes carros são todos sucessos, vendas e as marcas. Se querem vender, têm que acompanhar um bocadinho também aquilo que é a necessidade do mercado. Este aqui, lá está. Recebo agora aqui este restyling da Sayat. Porquê? Porque a Sayat está à cata daquilo que os clientes têm queixado e este restyling parece que é um restyling pouquinho daquilo que é já o Arona, que a gente conhecia esta nova geração, mas que atacaram aqui pontos absolutamente fundamentais daquilo que não saiu bem, bem, bem à primeira, mas que agora nesta receita a Sayat reveu e acertou. Reveu e acertou. Ih, já me estava enganado no caminho. Tal como acontece com o Ibiza, também aqui o Arona passou a ter umas pequenas alterações, mas que fazem todo o sentido. Primeiro, este tablet, que estava aqui um bocadinho mais em baixo, passa mais cá para cima, que é para também a gente ter um bocadinho mais de concentração na estrada e naquilo que estamos a fazer. Tudo o resto, as coisas não mudaram muito. Podemos ter também ali, em opção, o quadrante totalmente digital, mas a maior, a maior das alterações, está aqui no tablet. Então, o que é que eles acrescentaram? Acrescentaram aqui uma atenção que revela da marca em relação àquilo que o cliente diz. E o cliente estava a gostar pouquíssimo daquilo que estava a acontecer aqui no tablet, que era um tablet rijo, com plástico rijo, e que começava a arranger muito prematuramente aqui no Arona e no Ibiza. Portanto, a Sayad, muito atentamente, respondeu com um tablet assim, todo molinho aqui ao top. Vem para isto, ele dobra-se todo. O que faz que nesta estrada, um bocadinho mais degradada, que até vou meter aqui a uma velocidade, para vocês verem dinamismo, pó e loucura, um carro que... não tem porões parasitas. Não é impecável. Agora, está assim cheio de pó, está. Tem aqui um grande asserrote de zorro para eu puxar aqui. Olha para esta categoria. Tem sistemas de segurança que permitem que este Nino não perca a compostura. Mas é esta atenção ao detalhe que faz com que esta marca se torne muito responsável porque está a ouvir aquilo que o cliente diz. Agora, paragem obrigatória é aqui nas margens do Mondego, que tem muita história. Foi aqui que a gente gravou o nosso teste da roça, na altura do ensaio dos 50 mil seguidores, ao tempo que isso já foi. De maneiras que temos aqui uma vista fabulosa, lá para cima para a cidade, mais antiga, e aqui, veja, a malta estudantil aqui de Coimbra pode vir para aqui aliviar um bocadinho o stress. Mergulhos e tudo, veja ali mal que está a mergulhar. Tu tem muita vontade, estou aqui com este calor todo de t-shirt preta, capaz de ter sido a melhor ideia do mundo. Mas também para te contemplar todas as alterações que o Arona tem aqui, sendo baseado no Ibiza, é um bocadinho mais alto e tal, e esta frente está agora um bocadinho mais renovada. Mas é um carro que a gente tem que ver mais ou menos como é que funciona. Este caminho assim meio que terra batida, que não sinto que seja se calhar adequado para o Ibiza, mas de no Arona, de repente já faz sentido. Agora, isto também não é só dinamismo e fora de estrada. Estes carros um bocadinho mais altos também são bons para a cidade, porque às vezes as nossas cidades estão um bocadinho degradadas, e convém que tenha boa visibilidade, a gente vai um bocadinho mais alto para conseguir topar as cenas todas que passam aqui à nossa volta, e a malta hoje ainda é assim meio distraída, convém que... Olha os pequenitos, olha, sítio, nem de propósito, parece que nem foi combinado isto, mas sítio aqui do Portugal dos Pequenitos, e não dos pequeninos, como muita gente diz, mas aqui no Portugal dos Pequenitos é um sítio obrigatório para se visitar. Pequenitos esses também são um bocadinho do target aqui do Arona, porque há malta que se calhar não quer bem, 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 bem um Ibiza, mas quer assim uma coisa um bocadinho mais alta, e a diferença de preço é tão marginal de um Ibiza para um Arona que serve também para a malta ficar meio em jeito de dúvida, porque as motorizações são iguais, temos aqueles 1.095 cv e 110 cv, que são muito competentes, e eu aqui ando no Arona com consumos de 5.7. O carrinho já está meio que na rodagem, com 100 km, portanto, se alguém puder experimentar este carro, aquela Iberia, depois do ensaio, já sabe que se tiver pouco mais de 150 km, é este mesmo que vocês estão a ensaiar. Está um bocadinho desvalorizado, por eu ter andado aqui a usar a viatura, mas, por exemplo, a saber que eu não vou ser esse gajo que vai andar aqui a puxar segundas e terceiras a fundo com o carro na rodagem, portanto, vou-vos entregar isso para vocês tomarem de atenção. O carro é muito refinado, muito silencioso, não só naquela estrada mais degradada, mas também vocês depois aqui veem que o carro está muito competente, e se aqueles dois ou três mais preguiçosos que não gostarem de ter mudanças, porque esta caixa de 6 cumpre, já na Ibiza cumpria, aqui a continuar a cumprir, há uma caixa DSG brilhante deste grupo, onde a Seat se insere, que tem relações 7 ótimas, que é muito prático, muito prático, muito competente, nem se está por ele, portanto, malta mais preguiçosa, pode usar, que também não vai perder, aliás, só vai ganhar, então, nesta coisa aqui mais da cidade, só tendes a ganhar, meus queridos. Agora, estamos aqui a passar o Mondeg, para o São Marcelo, e podias ser um carro mais rápido? Podia. Era a mesma coisa? Não. Só que podias. Porquê? 150 cv. 150 cv, um bocadinho mais estrica, um bocadinho mais associado também ao EFR, que não fará consumos tão bons, mas anda um bocadinho mais. Portanto, aquilo que eu vos digo é, dentro desta versão, assim, mais experience, o que eu vos digo é, os 110 cv assentam. Bem, menos aquela malta está ali a ter aquele acidente, mas que, à partida, já está tudo resolvido, não há mortos e feridos, foi só aqui um bocadinho de constrangimento a nível da chapa. Aquilo que eu vos recomendo, até porque este carro já tem algumas novidades para evitar aquilo que aconteceu ali atrás, é uma série de sensores e de safety senses que permitem que o Aroni e também o Ibiza sejam um bocadinho mais ativos a nível da segurança para, quando vocês andam um bocadinho mais estreitos com as redes sociais e tudo mais, eu avisar-vos e apitar e sinalizar e contribuir à vossa saúde a nível da chapa. O que eu queria dizer com isto tudo, antes de ser interrompido aquele acidente, a motorização de 110 cv é aquela que eu sinto que é mais equilibrada aqui para o Arona, até porque a diferença de preço que há de um 95 cv para este 110 é tão marginal que eu nem sequer equacionava o de 95 e imediatamente para este 110. Agora, falando dos preços, que é uma coisa também importante, o Arona é ligeiramente mais caro que o Ibiza, não podia deixar de ser, e os preços variam um bocadinho entre os 20 mil euros para as versões mais básicas, aquelas versões reference, que eu não sinto que seja, se calhar, aquilo que a malta hoje em dia procura. A malta procura um carro com um bocadinho mais personalidade, e se calhar aquilo que eu recomendo, são estas versões um bocadinho mais experience e até o FR, sendo que o FR só começa nas motorizações de 110 cv e a outra de 150, não há aquelas mais cansadas 95 cv, e essas já chegam a partir dos 25 mil euros para cima. Eu aqui hoje, acho que consigo-vos recomendar este carro de 110 cv, mesmo nesta combinação de cores com o teto de bicor, fica muito giro, mas eu adicionava, se calhar, uma caixa automática DSG de 7 velocidades, que são brilhantes e, para o mais preguiçoso, não gosto de estar aqui a meter mudanças, se calhar compensa. Agora, em jeito de conclusão, sinto que estes pequenos detalhes que a 7 acrescentou fazem toda a diferença, são detalhes, se calhar, que a gente desvaloriza no papel, porque ele é tipo, ah, acrescentou só isto e isto, mas depois, na prática, acrescentou aqui muito valor ao Arona, porque quando nós passamos muito tempo com ele e vamos vivendo ao longo de vários anos, são estas pequenas coisas que nos vão irritando. Portanto, só o facto de termos aqui, então, este tablet um bocadinho mais suave ao toque e que anula aqui praticamente todas as vibrações e ressonâncias que este carro tinha, adicionado a este tablet, que agora cresceu um bocadinho, mas que passa daqui de baixo cá para cima, mas que, ao mesmo tempo, ao contrário do Cupra, mantiveram os controles do ar-condicionado aqui em baixo e com botões físicos para a gente carregar e mexer, torna aqui, tanto o Ibiza como o Arona, carros absolutamente práticos e fáceis de utilizar no dia-a-dia. Agora, aquilo que eu tenho para fazer é despedir-me, agradecendo à Leira Iberia por este desafio e, ok, está a dizer que eu tenho que conduzir com as duas mãos. Estão a ver? Até isto ensina a malta mais extraída, porque agora, para defeitamente, vir aqui com o meu TikTok a fazer um story e, não, tenho que vir concentrado. E ele nisso já está tipo, puto, concentra-te naquilo que estás a fazer. Eu, como estava a dizer muito bem, tenho que agradecer à Leira Iberia pelo desafio de fazer aqui, lá está, este roteiro aqui por nosso Portugal, até porque, pelo próprio nome indica, Leira Iberia são, lá está, estandos em Coimbra e nas Caldas. Não, por acaso, eles aqui em Coimbra viram também há cerca de um ano, estão a fazer agora um ano como estão a fazer também nas Caldas, casa-mãe em Leiria. E é em Leiria que depende do nome. Portanto, um grande abraço a todos eles pelo convite, pelo desafio e agora, como não podia deixar de ser, vou-lhe despedir com um bocadinho de terceira, mas com um pouquinho, porque o carro ainda está na rolagem e os meus filhos vão querer fazer o ensaio. Visitem os tantos, por amor de Deus, porque eu recomendo a fazer um test drive, nem que só seja para terem opinião. Se é para falar mal, mas falem mal com uma opinião. Não falem só porque ouviram dizer. Está bom? Até o próximo vídeo, malta. Fui!